Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, se é novo aqui, comenta, mano. Sei lá, chegou do nada de paraquedas, comenta aí. Galera, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Os vídeos aqui de Ride Rift não são engajados nem um pouco, mano. Tem mínimo de visualização e a gente... Mas eu trago porque eu gosto muito, tá ligado? É mais ou menos assim. Enfim, espero que vocês curtam muito. E, mano, deixa muito like aí, ajuda demais. E hoje a gente tá com mais um Testando o Herói. Já vou mudar pra telinha aqui. Galera, mais um Testando o Herói, mano. Então, quem quiser me adicionar, o perfil é Hawks, hashtag 401. Tá ali no cantinho, vocês tão vendo aqui no cantinho, né? Enfim, vamos lá pegar o nosso Champion. Geralmente a partida é rápida, né, mano? Vamos ver como é que a gente vai ser. Chutem quem a gente vai pegar. Se bem que o título já diz, né, mano? O título vocês já sabem, né, mano? A gente vai de Galho, mano. A gente vai de Galho em suporte, mano. Eu sei. A Galho é midlane, mano. Eu sei que Galho é midlane, mano. A gente vai de suporte. Pra eu só ver, mano. Galho é... é... ele meio que foi nerfado, tá ligado? Ele já foi mais forte no começo, mas viram que ele tava demais apelão. Diminuíram as skills dele. Mas isso a gente vai confirmar agora, tá ligado? Não é a primeira vez que eu jogo com Galho. Então, antes que alguém fale, nossa, Rafael é a primeira vez. Não, não é a minha primeira vez. Talvez a... eu acho que a segunda... não. Talvez seja a terceira vez, mas nunca joguei, tipo, com ele pra ser, tipo, nossa, você é muito bom. Mano, faço a menor noção. Eu falo, mano. Eu só jogo de Lux, Zigzy e Ezreal, mano. Esses aí são top que eu jogo, tá ligado? Principalmente a Lux. Lux! Mas enfim. Galera, comenta aí aqui qual o teu champion, né? Qual o teu herói, campeão favorito aí que eu quero saber. Então, vamos lá. Nosso time vai de Seraphine, Ezreal, Darius, Galho e Aurelion. Contra Janna, Ashe, Tryndamere, Anne e Gragas. Gragas e Anne são chatinhos, bagarai. Tryndamere, provavelmente vai fazer bot e vai incomodar. Vai fazer bot, não, desculpa. Vai fazer jungle e ele vai sair no meio da floresta com a ult dele, que ele fica imortal por, sei lá, alguns segundos. Mas vamos lá, famílio. Cara, é muito bom, mano. Ai, ai. É muito bom essa dublagem, mano. Na moral. Esse golpe aqui, o primeiro que eu botei, ele dá, olha só. É muito forte, famílio. É muito forte, mano. Ele dá uma porrada na cara do bicho, ó. E o bom que eu sou parudo, tá ligado? Já era, mano. Vocês viram isso? Cara, é... Aqui eu dou um... Vamos lá, ó. O bom é que pega bem longe, ó. E acerta mais de um inimigo. Isso é o melhor ainda. Ó, vamos pegar aqui. Gente, esse aqui ele dá um dash, ó. Dá um dashzão, tá ligado? Vai, papai. Olha aí, ó. Peguei. Só não posso ir, né, mano? Olha aí, papai. Ele dá um dash e cria meio que uma proteçãozinha, mas tipo muito pouca, tá ligado? Pode ser usado pra escapar também, né? Aqui eu queria um escudo de defesa pra mim. Mas é muito bom que eu levanto o herói, tá ligado? Vocês podem ver ali que eu dou uma levantada. Galera, é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Olha só. Por exemplo, vamos tentar dar um... Dá um... Chega pra cá, ó. Vocês viram que eu levantei e vazei, né, mano? Então é muito bom pra fazer isso. Vamos voltar à base, galera. Mas vocês viram que ele realmente é um ótimo. Olha aí, mano. Tanca demais, mano. Tanca demais. Ele ama Demacia. Pra quem não sabe, ele é tipo uma estátua, tá ligado? Que cria vida pra defender Demacia, mano. Olha só. Sai, Darius. Ô, bichinho chato. Só eles, né, mano? O que eu vou dizer? Ai, papai. A ult, se eu não me engano, precisa de um herói pra tá junto, tá ligado? É bom pra escapar, né, mano? Olha aí, papai. Só coisa boa, mano. Vamos dar ele na torre, mano. Bom que eu dou uma porradona na... Faz barulho de trovão. Olha isso, mano. Pegou no meu escudo. Nossa Senhora. Galera, é top demais isso aqui, mano. Ai, errei. Caraca, mano. Vamos voltar. Essa foi quase, família. Se ela quisesse dar uma ult ali em mim, já era. Ia ser GG pra eles, mano. Vamos lá. Não tem ninguém mid. Olha, pra... Pra um meio que suporte que eu tô fazendo aqui. Eu tô indo bem de galho, mano. Ai, que coisa linda, família. Ah, papai. Cheguei atrasado, mano. É meio difícil usar a ult dele, mano. Vamos lá, mano. Vamos com tudo. Boa. Ezreal tá... Vamos derrubar essa torre. Só vamos, mano. Só vamos, galera. Deixa o like aí, mano. Deixa o like pra nós, mano. Vai, galera. Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Não vou morrer mais. Vão ter que voltar, né, mano? Mas, enfim, gente. Vocês viram que ele é muito forte, mano. E ele... E ele aguentou... A torre, tá ligado? Que me surpreendeu, na real. Ataque bruto demais, mano. Ó, a gente tem que levar o... O bote aqui, mano. Tá meio ruim esse bote. Double. Deu em Double? Olha que delícia, mano. Double Kill, família. O que que foi isso, mano? Doublezinho? Meu Deus. Vocês viram, mano. Não deve ter pegado, né? Não é possível que eu não tenha pegado isso. Essa obra de arte. Caracoles, mano. Ai, não era isso que eu queria, papai. Vai, Darius. Boa. Pensei que o Darius não ia matar, mano. Eu juro. Eu juro que eu pensei que o Darius não ia matar, mano. Mas, enfim, matou. Faz barulho de trovão, família. Olha aí, ó. Errou. Quero pegar ela lá na passada, mano. Vai, 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 vai. Boa. Já era, já era, família. Double. Caraca, mano. O combozinho dele é muito legal, mano. Destruímos a torre. Vamos voltar. Porque vocês viram que não é tão fácil assim, mano. Deixa eu vir pra trás, né? Eu tô aqui de cara gritando pra vocês. Desculpa aí, família. Já vão saindo, metendo louco, mano. Olha isso, meu papai. Cara, é muito forte pra garai, mano. Esse dash que ele dá. Eita, não foi dessa vez. Cara, vocês viram o ataque que eu dei? Olha isso, papai. Olha isso, papai. Mano, sem brincadeira, mano. O que foi isso? O que foi isso? Cara, só vamo, mano. Só vamo. Ih, vai matar antes. Ah, mano. Mas olha só. Cara, 14 barra 4, mano. Eu nem fiz muito esforço, tá ligado? Eu acho que foi a terceira ou quarta vez que eu joguei. Mas fui bem, mano. Olha, eu pensei que eu ia pior com ele. E ainda fui MVP, mano. Caralho. Olha, a gente fez 14 barra 0, barra 7, 11 mil de farm. Enfim, família. Deixa eu pegar aqui, ó, o bonuzinho. Primeira vitória do dia. Enfim, família. Mais uma vez, quem quiser me adicionar, adiciona aí. É Hawks, hashtag 401. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou. E já pede aqui o outro campeão. E fui.